E aí galera, beleza? Eu sou o Pistamos com mais um vídeo e hoje vou trazendo o quarto episódio da nossa série de mods E... tô aqui com o Gamers Prof. Eu... e aí? Então, é... eu vou explicar por que que a gente... por que que ele entrou assim na série no quarto episódio Porque devido a várias pessoas pedindo, tipo, pra participar da série É... eu vou fazer assim, cada pessoa, quem quiser, claro, quem quiser também me adiciona no Skype É... quem manja de T-Kit e esses mods aí de indústria e tal É... me adiciona no Skype que você vai poder participar da série Em alguns episódios, não a série toda, mas alguns episódios Você vai poder tá participando pra gente, sei lá, pra gente conversar, jogar e tal Ahn... aqui vai ser tudo que eu quero fazer Bigorna, Canvas Bag, Minion Stone Arco, Solar Panel, Compressor, Obsidian, Diamond Drill E... ou seja... O Extrator É muita coisa... é... você tem quanto de XP? Hã? Você tem quanto de XP? 21 Tá, já é boa Aí eu vou... Aqui é tipo um lembrete, né? É, hã? Aqui todos os meus minérios, muito Iron Dá pra eu pegar mais Ouro E todos os outros minérios, refiner de Iron E vamos começar Primeira coisa que eu quero fazer vai ser uma Canvas Bag Pra fazer a Canvas Bag Precisa dessa teia, ó Eu tô com 61 de XP Eu tô jogando muito, né? A gente tá jogando demais Tô matando muito o mob É... pode fazer a Canvas... Faz gravito pra mim, por favor Vai lá no baú das madeiras Tá, beleza E... A gente vai precisar de 8 coisinhas iguais, essas Quer que eu faça esses bichinhos aí? Aí eu... Não, faz gravito Só gravito e bota na Project Table É 8 gravitos, né? Aí, ó Deu certinho Pra fazer Os 8 Pronto E aí eu preciso de ministone mais se é possível Porque... A ministone a gente faz daqui a pouco Bota o gravito ali na... Na Project Table Beleza Aí, eu já preparei algumas coisas Não acreditei pra fazer ministone É... Cadê? Ah, nossa Tô desolado hoje Pronto Aí, agora a gente faz 8 Canvas E... Nossa Tá... Velho, tá bugado O quê? Tá, acho que... Tá bugado O quê? Eu pego os negócios da Canvas Bag Só que o negócio Não, acho que agora divulgou E pra fazer a Canvas Bag Pronto Fiz a Canvas Bag E o quê que a Canvas Bag Vai ajudar? A Canvas Bag Ela é tipo assim Ela tem 3 Hot Bars, né? De espaço a mais Eu acho que na edição pode aumentar mais Se você editar os trechos Da Canvas Bag? Uhum Mas... Da Ender Da Ender Ender É... Storage Sei lá Um baú de Ender É... Ele também aumenta Ah Mas é mais fácil Tá Então eu fiz a Canvas Bag Porque ela vai ajudar Sei lá Na hora da gente tiver Que a gente vai construindo Eu vou precisar Eu vou conseguir armazenar mais coisa Na hora de minerar Que é o mais importante, né? Que eu consegui Eu consigo pegar muito mais minério Com 3 Hot Bars a mais E se for necessário Eu faço mais Canvas Bags Aí ao longo do tempo Calma aí Mas como você conseguiu Tão linha assim? Você plantou? Linha? Não É... Todas as minas abandonadas Que a gente foi pegando e tal Agora vamos fazer A Minion Stone Você já fez? Ah, beleza Não Eu preparei na prager de tempo Só que não tá mais Né? Precisa de 4 pedras 1 ouro, não é? Pra fazer Aquele Insert Stone É Eu já sei de cor Deixa que eu pego aqui E 9 Minions Fragmento de Minions Tá A gente tem 28 No caso daria pra gente fazer 3 Minion Stones Mas 3 Minion Stones Não são necessárias É, com certeza Porque uma só já Você consegue ver na Project Stable? Deixa eu ver Consigo Tá Ai E com ela A gente vai produzir A gente vai conseguir Produzir muita coisa Como transformar Ouro em diamante Calma aí, calma aí Tipo Ah, faz aí a convenção de obsidian Aí ó Isso Aí eu já posso fazer Muito diamante E claro que eu não vou gastar Todo o meu ouro Porque ouro também é importante Só fiz 3 Ó, Minion Sony tá lá Deixa aí, deixa aí, deixa aí Pronto Eu tenho Eu já tinha pegado 30 diamantes minerando Eu O gamers também A gente tem A gente vai precisar Ah 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 Ah, vai fazendo obsidian A gente vai precisar Tipo Muito agora E agora Eu quero fazer Como é Falta a bigorna Tem muita coisa pra gente Bigorna Eu vou precisar Sei lá É 30 31 Airos É Bigorna? Aham Eu preciso de Não Deixa eu fazer Na Project Stable Que é melhor Tá cara Tira Aqui a Minion Sony Não sei se esse mod tem Mas você tá ligado Que tem como fazer Só de 4 De obsidian Portal do Neve Só de 4 Obsidian É? Você sabe ou não? Não sei se tem um mod Não sabia não Calma aí Eu vou ver A bigorna Eu vou usar Porque eu tenho Ai, faltou um Será que Rubi Não sei lá Pega os meus livros Aí por favor Tá Aqueles livros De encantamento Ah, tá na baú Alguma baú É Mano Eu acho que é assim A bigorna Não Isso é madeira Só vai precisar de 3 Ah, você vai assistir uma Estantezinha Agora o que eu vi É Esse estante é da hora, né Vai ser depois Pra eu mobiliar Casa e tal Que Tem um mod Que Mano Que Ai Como é que é O que Pra fazer uma bigorna Ah, você precisa de 3 Pronto, pronto, pronto Eu fiz um bloco Um bloco de iron a mais Pronto Eu vou botar Você precisa de 3 Pronto, eu botei ali Ai, eu tenho 60 de XP Eu não sei o que eu vou fazer Mas Eu botei todos os livros Tá Ah, tô no cheat mode Só troca aí Eu vou trocar Eu tenho bastante livro Que a gente conseguiu Em dungeon Ó, tem 3 Knockback zoom Um sharpness E um infinity O infinity Eu quero botar Em um arco Ó Arco? É, o arco Infinity Calma aí Eu acho que tem um arco Muito foda aqui Custa 6 de XP Aí eu vou fazer Eu sei qual é Esse arco foda Mas eu quero fazer Esse aqui mesmo Aqui Aí eu gastou Um pouquinho de XP Aí eu já tenho Esse arco infinity O arco de infinity É tipo assim Você tem Você não precisa de flecha Você só precisa de uma Calma aí Você só precisa de uma flecha Porque as flechas Elas são Infinitas Ó Cadê você? Fica aí parado Fica parado Atiro uma Atiro outra E não Tá, não vou atirar outra não E não gastou Lá E não gastou Minhas flechas Aí depois eu quero botar Sei lá Que é a força Força e Força em onde? Força no arco Esses livros aqui Eu vou usar Provavelmente por uma espada A gente tem Kinoakback A gente tem vários Kinoakbacks Deixa eu guardar Kinoakback Kinoakback Então agora Eu quero fazer Uma Já fiz tudo isso aqui Vamos fazer um Um solar A gente vai fazer Todas essas coisas aqui Começar pelo Diamond Drill Sim Que eu vou precisar De três diamantes Deixa eu pesquisar aqui Como é que é Direitinho Diamond Drill Depois eu quero fazer Esse é Advanced Então eu preciso De um Mining Drill Que vai ser Cinco refiner de Iron Um Electronic Circuit E bateria Bateria eu esqueci Como é que faz Manu Você faz a bateria pra mim? E um Fio de COVID Tá Faz aí a bateria pra mim Por favor Beleza Tem Rubber E borracha Tem Não Já tem Cooper Cable Na verdade Eu tenho muito Cooper Cable Aqui nesse baú De minérios não esquentados Porque a gente tem Porque a gente tem ali fora Uma plantação De É, plantação Ah, mas tem Rubber Já pronta Aí já Adianta o processo Eu só preciso de uma Procurei no baú Que ele já tá Todo pronto Procurando aqui E tem mais dois livros Aqui Não Eu botei de novo Ah, tem Rubber Sim Eu preciso A bateria, né Faz aí Deixa eu ver Se é assim Tem na Project Cable Tem algum fio Tem, tem fio Uninsulated Mas já tem Cooper Cable Velho Já tem Cooper Cable Então Isso é Cooper Ah não Não dá pra fazer isso Eu já tenho Cooper Cable A gente precisa Toma Ali atrás Esse Rubber Não A gente vai fazer O Extrator Que tu falou Que funcionava Com o Extrator A gente pode esquentar Essa Rubber Diferente Que vem Da árvore Que a gente pode quebrar Com o machado Eu acho que Não precisa esquentar Não precisa Me dá aí Me dá aí Me dá aí Que eu faço O que A bateria, mano Você não fez Ah, é porque Meio lerdo Porque esse mouse É muito Tá, vai precisar De quatro Teens, duas setstones E um Cooper Cable Nossa Que tanto de cortes Que isso Que a gente tem Deixa eu guardar Esses minérios Aqui A gente tem muito Cozinha de iron Aí Aí Cooper Cable Tem bastante Mesmo Aqui Aqui já Tá pronto Só você Botar a bateria Tchau 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 Obrigado.